Era uma tarde comum em São Paulo quando tudo começou. Marcela e Fábio estavam voltando para casa depois do trabalho, sem saber do desastre que se aproximava. Primeiro vieram os relatos confusos nas redes sociais sobre ataques violentos na região norte da cidade. Depois, as imagens apavorantes de pessoas mordendo e atacando outras na Estação Lausanne Paulista do metrô. Fábio ligou a TV e ficou chocado com as notícias sobre mortos-vivos invadindo as ruas, espalhando o caos e a destruição. Ele chamou Marcela e eles rapidamente fizeram as malas, estocando água, comida e suprimentos antes de sair. Dirigindo pelas ruas em pânico, eles viram os horrores de perto. Zumbis com olhos vazios e faces desfiguradas vagando sem rumo, atacando qualquer um que cruzasse seu caminho. Marcela gritou quando um deles bateu no vidro do carro, deixando uma marca de sangue. Depois de dirigir sem parar por horas, eles finalmente chegaram à fazenda abandonada do avô de Marcela, nos arredores da cidade. O lugar parecia seguro, longe da loucura nas ruas. Nos dias seguintes, enquanto o mundo caía em colapso, eles se fortificaram na fazenda o máximo que puderam, reunindo suprimentos e tentando contatar outros sobreviventes. À noite, podiam ouvir os gemidos distantes dos mortos-vivos rondando nas trevas. Mas eles não desistiram, construíram uma vida na fazenda, cultivando o que podiam, contando um com o outro para sobreviver. E quando chegou a primavera, depois de longos meses de escuridão, a vida começou a brotar novamente. As flores desabrocharam, trazendo cor de volta ao mundo. E Marcela e Fábio tiveram esperança de que a humanidade poderia florescer novamente, mesmo depois de tanta devastação. Apesar de tudo, havia luz no fim do túnel, e o amor deles os manteve fortes.